O lugar da questão ambiental na nossa estratégia externa do Brasil, não só na política externa, mas na estratégia externa do Brasil, ele permanece, eu diria, ainda em aberto. O tema energético teve uma mudança de rumo muito importante. Ele deixa de ser um tema estratégico do ponto de vista externo, então deixa de ser uma moeda de troca importante que o Brasil tinha no campo internacional e passou a ser um tema, acho que na linha do que vocês discutiram anteriormente, claramente de estratégia nacional, de primeiro, de uma certa afirmação, de uma certa independência do ponto de vista energético e diretamente vinculado ao modelo de desenvolvimento que a Dilma acabou desenhando, que é um modelo muito mais nacionalista, independente se mais a esquerda ou a direita, ele é muito mais de caráter nacionalista do que o modelo Lula. O modelo Lula tinha um outro, do mesmo grupo, da mesma perspectiva de redução de pobreza, uma certa presença do Estado na economia, mas ele era menos nacionalista do que a vertente Dilma. E isso reflete, vamos dizer, em perder uma conotação da energia como um tema internacional interessante. Eu diria que essas eleições, elas têm, talvez na primeira vez você vê os atores realmente olhando de perto o que seria um modelo de política industrial, de política energética, de política de crédito, etc., que tivesse o elemento ambiental como parte dessa equação. O que está acontecendo? Eu diria que é um momento, um movimento que não vai se resolver nessa eleição. O que aconteceu foi pela primeira vez os atores foram obrigados, os atores não ambientalistas, a tentar chegar mais perto e entender essa agenda.